Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma resolução de exercícios. Dessa vez a questão 6, o material do apoliado para o oitavo ano, que fala sobre áreas, ok? Então vamos dar uma olhada no conteúdo. Lívia e Laís pretendem comprar juntas um terreno para construir um imóvel comercial. O terreno escolhido tem formato retangular e as dimensões de 12 metros e 8 metros. Sabendo que o preço do metro quadrado da região onde se localiza é de 1.200 reais, ou seja, cada metro quadrado é 1.200 reais, e que lívia vai pagar 2 terços dessa quantia e Laís o restante, quantos reais cada uma das amigas gastará para comprar o terreno? Então vamos fazer o cálculo aqui primeiro de área, galera. É uma área retangular, que ele falou que mede 12 por 8, 12 por 8, certo? Então a primeira coisa é que vamos calcular a área. A área vai ser 12 vezes 8, galera. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Então são 96 metros quadrados. Ele falou que cada metro custa 1.200, só que não tem 1 metro. Se fosse 1 metro, isso é 1.200. Tem 96 metros, então vai ser 96 vezes 1.200. A gente vai descobrir o total que ele vai ganhar nesse terreno, ok? Então vamos fazer essa multiplicação aqui. Na verdade, gente, só multiplicar por 12, que 1.200 é 12, né? E depois adicionar esses dois zerinhos, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais esse 1, 19. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. Isso aqui vai dar 2. 9 mais 6, 15. Vai 1. 9, 10, 11. Vai dar 1.152. 2, na verdade, vai ser 1, 152 e mais 2 zeros, né? Então, na verdade, vai ser 115.200 quanto ele lucra por isso daí, tá? Ele falou que ali vai apagar 2 terços disso. Então, o que a gente faz? A gente multiplica por 2 terços. Vamos calcular isso daqui. Beleza? Bom, vamos fazer então esse 1, 152 vezes 2. Só fazer aqui, ó. Vezes 2. Vai dar 4, 10, 3. Vai dar 2.000. 2, 304, 0, 0, galera. Vai dar 230.400. Tá? Agora é vezes 2 dividido por 3, né? Vamos dividir agora essa história aqui por 3. Falta isso agora. Vamos ver quanto é que dá. Ó, 0, 0 aqui, 230.400 dividido por 3. Aqui, ó. 23 por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Se eu tiver esse 21 aqui, sobra 2. Esse 0 abaixa, vem pra cá. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Desce aqui, ó. Desce o 4 agora. 24 dividido por 3. Vamos lá. Dá 8. 8 vezes 3, 24. Não sobra nada. Tem um 0, bota 0. Não sobra nada. Tem um 0, bota 0. Então, ó. Esse daqui é o que Lívia vai pagar. 2 terços, né? Então, 2 terços. Dá, ó. Bota aqui a Lívia. Vai pagar 76.800. Beleza? Isso são 2 terços, galera. 2 terços. Tá? E agora, quanto é que a Lívia vai pagar? Se ela vai pagar o restante? Bom, o terreno era 115.200. Então, eu vou fazer a conta de 115.200. 115.200 menos o que a Lívia pagou. Menos 76.800. Vamos fazer essa conta aqui. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 2 menos 8 não pode. Deixa eu pegar emprestado aqui, ó. 12 menos 8 vai dar 4. Aqui tem que pegar emprestado de novo. 4 menos 6. Ou melhor, 14 menos 6 vai dar 8. E 10 menos 7 vai dar 3. Então, a Lívia vai pagar 38.400. Pronto. Essa é a questão número 6. Eis as respostas, ok? Até a próxima aula. Bons estudos, galera. Bons estudos, galera.